Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Homeworld Deserts of Carac, ou Carac, se você não quiser falar que nem um BR. E no episódio passado nós explodimos ali a base dos caras e roubamos um pouco da tecnologia deles, não sei quanto. Também pegamos ali uma Capital Ship, seria uma ship, mas não é, um Capital Tank, um rover grandão, que tem um puta railgun na frente e um monte de canhões dos lados, assim, tá, é bem legal, cara. Se você não viu, você vai ver agora daqui a pouco. Certo? O que que deu aí? Era tanto o templo quanto uma instalação militar, a base deles estava cheia de simbolismo religioso bizarro nas paredes, também encontramos alguma gravação aí. Nobre e gentil povo do deserto, o norte está sofrendo, mesmo agora as cidades têm sede por água, e os cidadãos aí se engasgam na terra. Eles estão nas areias do deserto, eles querem só a paz. Nossa lei fala em passar. Então o pessoal subiu para o espaço, foi uma violação do Sajuku. E se não fizerem nada, a fúria de Sajuku vai descer sobre eles. Força foi forçada por eles, tá? O norte saberá sobre nós, não são mais irmãos, mas contando alguma coisa. E que tenha paz em Karaki mais uma vez. É uma declaração de guerra religiosa, assim, uma coisa assim. Pena. Graças a eles chamarem a guerra de paz, né? Para chegar na paz tem que ter a guerra. Mas se não tivesse a guerra, aí não. Agora a gente tem que esperar a resistência mais forte pela frente. Mas mesmo assim a gente tem que continuar indo pela frente. A gente vai cortar pelos territórios deles. O terreno é difícil, cheio de perigos. Ixi, um lugar quente ali na frente. Nossa, nosso objetivo está... É, disse que era quase lá, mas não é exatamente quase lá. A gente vai ter que chegar lá. Ei, Rachel. Se nós encontrarmos o que todo mundo está esperando, nós vamos. Os raios de água, a comida e a racionagem. Isso pode tudo ser uma memória distante. Se nós encontrarmos o que a gente está procurando, né? A racionalização de comida, as revoltas de comida, de água e tudo mais. Pode ser coisa do passado. Rachel, sim, eu te encontrei. Os sensores de corrente de corrente estão pegando um escadrimento em frente do baleiro. Isso é estranho. O nosso data de atleta não mostra nada aqui. Tá, você está encontrando alguma coisa na frente, mas os satélites não estão detectando nada, né? Então, é alguma coisa bizarra. Vamos ver o que que é. Talvez alguma coisa camuflada dos satélites? Galcian está evacuando esse site. Rex tem sido identificado nessas locações. Tá, eles estão evacuando. Todos os equipamentos de estimação, estivem lá. Tá, destruí os slaves lá para pegar a tecnologia. Tudo aquilo ali? Beleza. Beleza. Olha lá o cara, o bichão que eu falei, hein? Honor Guard Cruiser, hein? Esse aí é foda, hein? Olha o tamanho da Ray Gun aqui na frente do bicho. Jonah. Tá, vamos lá. Hum... Receita. Pronto, pronto. Ele pode ir para o grupo 2, não pode? Espere, grupo 2, assinado. Guarda posição ligada. O que é isso aqui? Vá em frente. Ray Gun, ah tá. Ray Gun, tá aí, uns grupos. Assumindo, guarda posição. Um, tem também alguns, tem ali. E os 5 também, tá, tá todo mundo com um grupo. Todo mundo com um grupo. Rachel, 6. Mandeve o 6, aí. Renata, copias. Beleza. Falta 2 ali, para completar os nossos fighters. Augmentou no meu limite mais 2, beleza. E os fighters, vamos chegando ali. Vamos lá, vamos lá. Bora. Toda vez que a gente anda, né, parece que não tem espaço para o que quer, né? Strike Fighter online. Terminou o Strike Fighters. Perdemos todos os bombardeiros pelo jeito. Ah, pancada. Engineering, não tem nenhuma pesquisa para fazer. Tá. Vamos aumentar aqui, ó. Os radares de repair systems não estão disponíveis. Os radares no máximo. Os radares estão atualmente ativos. Sistemas de armas online. Beleza. Seja advogado. Radares estão vendo alguma coisa? Aumentou bastante, né, mas não está vendo nada, por enquanto. Certo. Tem alguns. Cabanger, tem ali. Salvagem de cópias. Não identificado. Detectamos algum alvo não identificado. Eita. Assim, a nave que nós encontramos. E aí, o que tem nessa nave aí? Por que ela não apareceu no radar? Conte-nos os seus segredos. O que? O que? O que? Ah, você vai querer ver isso. Incrível. Incrível. A nave parece estar completamente intacta. Meu Deus. Meu Deus. Como isso é possível? Como isso é possível? Será que eles estavam reconstruindo as naves? A nave que está envolvendo o navio é perfeitamente semelhante. Não há evidência de pesquisar. A nave que está inserida é totalmente... É... 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 Ela é perfeita, né? Como se não fosse escavada, nem nada. A nave que está envolvendo o navio é perfeitamente elevado em algum lugar na área. Se nós pudermos encontrar essa fonte de energia e integrá-la em Capizzi, isso vai significativamente aumentar nossos níveis de energia em todos os sistemas. Tá, então nós encontramos alguma coisa. As paredes do canhão estão distorindo meus scans. Nós precisamos enviar equipamentos de salvagem para encontrar essa fonte de energia. Acredito. Esse lugar que eu vou te ver, é real. Eu gostaria que você tenha mais tempo para investigar essa localidade. Os dados arqueológicos só nos mantêm nossos cientistas ocupados por anos. Eu não diria nada para encontrar o que eu vou te ajudar. Como assim? Ou será que é aí embaixo? Não sei. Não sei, mas é interessante. É a Ragex, está aí. Vamos lá pra frente. Tem alguma coisa ali. É, tem mais alguma coisa aqui também. Tá, destrói ele. Estou prontos para as ordens. Prime, charges. Nós nos aproximamos. Olha lá, tiozinhos. Corram! Os outros podem vir pra cá. O suporte cruiser pode ficar aí no meio. Tem outro suporte cruiser pode ficar ali também. Salvagem suas copias. Mais uma, aí. Bom, quatro foram. Nada demais. Então, vai pegando aí. Beleza. Beleza. Eles estão falando alguma coisa ali. Mas beleza. Bom, bom, bom. Continua andando. Então, ele podia botar uma... Um barulho de base. Base aqui, né? Não custa tanto, não. Passe um scanner pronto. Vem você. O que é que tinha? O probe era o suporte? Sable. Antiaéreo. Cu depósito completado. Pronto. Você que tinha? Deploy scanner? Não, você tem... Você também bota scanner, né? Siege cruiser verificado no A.O. Não, você pode. Aí. Um cruiser. Siege cruiser. O que isso faz? Suporte pronto. Posso hackear ele? Pelo jeito, não. Beleza, beleza. Siege cruiser, eu não sei o que ele faz. Tá... Enemigos estão vindo. Enemigos estão vindo. Roger that. Coordina está confirmado. Runner. Ready. Encontre um turret. Não estou procurando. Tá vindo os caras aí, né? Então vamos esperar eles chegarem antes de começar a combater os caras. Assaults, assaults, skirmers. Tá... Não tem nenhum rave gun, então não precisa. Vem aqui com as rave guns, bota os heavy na frente, inclusive nosso super cruiser ali. Tem uma coisa aqui também, né? Uma toizinha. Novas coordenadas verificadas. Repetindo. Então, você já tá aí, já tem um... CU site exaustado. Coordina está confirmado. CU field está confirmado. System armadura está ativo. Certo, daqui a pouco eles vão ver. Eles não detectaram, senão eles vinham correndo, né? Eles estão, acho que, patrulhando só. Golfe arrangido. Move confirmado. Vamos lá, Rave guns. Não tem vergonha, hein? Aí, 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 começou. Esse cara aqui também vai atirar, hein? Não, não atira nesse aqui, não. Atira nos maiores, hein? Atira nos maiores, eliminado. Aí, tá vendo? Nossa, show, hein? E aí, tem as metrancuna aqui tirando. É, rapaz. Destruindo tudo ali. Destruindo tudo ali. Boa. Repetindo, confirmado. Pra cá, a gente pode atirar nos caras de longe. Nossa, já pegou todos os recursos ali. Caramba. Então, rapidinho, né? Tá. Aqui, a gente vai conseguir atirar. Green Line confirmado. Não tem como mudar a posição, não? Que isso, Gui? Ah, com o ranking, né? Do cara, tá. Vamos lá, você. Pra cá, atirar no cara. Vocês também. E aí, vocês pegam, atirem todo mundo aí. E aí, os light, os light também podem vir aqui pro lado. Conta-se, eles estão sendo trocados. Ih, tá vindo, hein? É míssil, é míssil. Ah, tá atirando. Puta merda. Tá, atira, 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 atira aí, atira aí. Au, au. Morreu um monte. Alerta, rail está morto. Caralho, velho. É, é míssil. Aí, abre esse cara aí. Aí. Arrmão, target locked in. Beleza. Caralho, velho. Target on the board. Confirma. É, agora ele vai destruir, né? É, é um cruzo. Ah, nada impede que o Aspreyguns também ajude, né? Vai, tudo bem. Olha lá. Tempo. Fale, fire no enemy armor. Vai. Countering hard. Regaço. Já era. O outro. Tem um carinha aqui em missaio chico. Eles estão tentando extratar artefatos das rex em esta localidade. Pronto, move a ordem confirmada. Railguns, atenção. Railgun, railgun, cadê? Aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, pode ser. E manda todo mundo pra lá e eu quero um suporte cruiser aqui. Reparando ali os caras, né? E esse salvage, eles podem ficar em volta do suporte. O suporte aqui também vai junto dele. Escortando suporte cruiser. Caraca, eles pegaram? Railgun operacional. Progresso. Ah não, eles estão cavando, eu acho, hein? Os Galceens estão posicionando cruisers de siege cruisers em posições elevadas para parar nossos atingidos. Atacar esses cruisers de debaixo vai ser difícil. Aproveite nossas atividades para produzir bombardeiros táticos. E atingir os bombardeiros de siege cruisers de siege cruisers. Comprecie-se. Pratical bomber e gunship. Da hora, hein? Gunship... Será? Não é aquele strike craft que eu tinha? São bons contra o quê? E aquele ali está falando que é bom contra... Há opos terrestres de pouca armadura, né? Ou relativamente pouca armadura. Criando. Coordenada confirmada. Bom, sei lá. Perguntei. Grupo 3, avaliado. O scan está ativo enquanto movemos. Repetindo. A fabricação de bomba online. Está terminando o tactical bomba. Construindo bombeiros táticos. Beleza, faz aí. Dois desse, tá bom? Gancho, hangar, que isso? Enxargar o time. Não quero isso agora. Quero fazer gunship ali também, que eu não tenho. Gunship seria alguma coisa... Equivalente a um helicóptero, talvez? Helicóptero de ataque? Normalmente é assim que eles chamam helicópteros de ataque em jogos estratégia, né? Gunship. Inclusive, acho que até no Civilization. Tudo bem. Ali eu tenho quase certeza que é um CID Cruiser. Então não estou querendo ir para cima. Vamos mandar os strike fighters lá para ver. Ventures Jet. Beleza. Bota aí um radarzão. Vem, envio. Bomber para a luta de ataque. Bomber para a luta de ataque. Seto para a luta. Mostel, bomber em frente. Mostel, desligo. Estas bolsas estão perfeitas. Não, não, nem uma quantidade de atmosféricos caindo em eles. Um bombardeiro está sob o enemy, contra os atiradores. A gente tem o mais grande A gente tem o medo. A gente está preparando o bombardeiro. Bombardeiro. O inimigo do frente. O bola está atacando o enemy. O combate está atacando o enemy. A gente está atirando o enemy. Contudo ao nível de controversy. O cruzeiro de caixão é eliminado. Os Gelfins estão escavando com um arquiteto. Corta-los. Estou voando. Engage no lock. Veículo de armazenamento está tomando um fogo efetivo. Ficou-se. Torque de caixão. Armazenamento está disponível. Coloque o fogo em cima. Estranho de fogo. Não conseguimos perder este artefato para os Gelfins. Desenvolve-se. Campeão. Artefato detectado. Desenvolve-se. Corta-los. Criaturas. Confirma-los. Red corda-los. O primeiro lugar do seu campo de caixão. Desenvolve-se. 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 Obrigado pelo apetite. Estamos prontos. Desenvolve-se. Correta-los. Correta-los. Desenvolve-se. 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 Poderá-los. Desenvolve-se. Um esforço. Desenvolve-se. Desenvolve-se. Armazenamento está eliminado. 97 Eugural. Desenvolve-se. 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 Algunidade confirmada. O avião está em circulação. O avião está em circulação. O avião está em circulação. Não sei o nome. Desenvolvendo hostil. A avião está em circulação. A avião está em circulação. Precisa de lançamento. A avião está em circulação. 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 Colocando armadilhado em aproximação. Target confirmado. Lançar o bomber. Bomber setembro. Bomber setembro. Boa! Os Bomber vão levar lá. Temos um railgun. O coordenador de defesa. Green Lantern. O que é isso aí? Salvard? Difícil de acertar o salvador. Enemios salvadores neutralizados. Estão chegando. Estão chegando. Os caras lá. Bombardio. Boa! Destruído. Atenção. 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 Confirma. Pronto. Confirma. Pronto. Pronto. Atenção. Pronto. 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 Kaden Certo, vamos lá. Não pode ficar enrolando eternamente. Aí, enemy armor. Cadê? Missile ship. Stunt skirmers. Tá. Railguns podem atirar. Tem mais armor ali. Assault, assault. Tudo railgun. Que pariu. Vem aqui. Eles pegam, não? Porque é railgun. Vamos ver se isso rapidinho consegue pegar. Você vê que é assault, né? Assault tem uma versão... Uma versão para combate corpo a corpo. Target locked. Não, não atira no Stunt skirmers não. Armored target, target em full. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ladoo para engaixar. Armored enemy armor disabled. Aí, eles estão mais ou menos. Estava funcionando ali. Orders. Arrta os canos e puxa. Vem por ordens. Estamos prontos para ir atirando. Staircraft está quase morrendo. Estou voando. Aí, pode ir. Ah, morreu um. Alerta. Muitos ativos de ataque morto destruído. Arrta os canos e puxam. Arrta os canos e puxam. Estas armas estão prontos para ir atirando. Estou voando. Então, vamos lá. Nosso tiro lá pegou em área. Quase matou todo mundo. Boa. Seu field desplitado. Muito forte, hein? Beleza. Seu, lá já está acabando os campos que a gente pegou. Tem mais alguma coisa aqui? Vamos subir. Muita ordem confirmada. Cadê o Base Runner? Precisa. Ajuda muito não. Ajuda muito não. Ajuda muito não. Ajuda muito não. Precisa. Send. Novo exame. Ajuda. Precisamos de dois salvos. Salve. É isso aí. Deixa eles terminarem de capturar. E aí, a gente manda eles lá para cima. Pega a criatura. Aí, tem um. Seu field desplitado. Salve suas copias. Eles vão se cuidar. Obrigado. Tá, já pegou lá? Vai lá pegar o outro. Está terminando também de pegar? Beleza. Vai pegar o outro lá. Oh, já terminou. Já foi. Desplitado para aquele field desplitado. Vamos lá. Dois de dois. Boa. Rápido. Rápido. O que tem aqui? Tem nada. Só recursos. Bora. Seed Cruiser lá em cima. Esse é o capitão. Bombers. Bombers, bombers, bombers. Pega o Siege Cruiser lá. Lança bombers. Lança bombers. Lança tudo. Pronto para o lançamento. Alerta. Hostile Siege Cruiser acertado. Cruiser foi avistado. Vem avançado. Vem avançado. Vem avançado. Vem avançado. Trabalho armado. Trabalho armado. Trabalho armado. Vem avançado. Ai, caralho. Seed Cruiser está ali, meu. Estou pronto. Estou pronto. Aqui, aqui, aqui. Eles desceram. Hostile armado. Eliminado. Eles desceram. O bombardeio está levando fogo. 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 A bombardeio está levando fogo. Estou fazendo fogo. Temos que fazer uma vida de trabalho estudando esses navios. Pensem os segredos que eles mantêm. Estão destruídos. Nós temos que ter um fogo. Confira isso. Vamos apagar o sino. Vamos. Disicido. Créio. Par Gianna. Vendas largos para o longueiro. Vendas largos para o longueiro. Strike Fighter Approach Vector, dialhado em. Strike Systems Online, prontos para voar. Um posto de sensor está tomando fogo. Um posto de sensor está destruído. Um posto de sensor está destruído. Um armado de armazenamento. Procedem. Strike Copy, o bombeiro confirmado. Lá. Target confirmado. Lançar o bombeiro. Copy isso. Bombeiro no deck. Fique prontos. Tem um baninho ali. Enfimido. C.U. Field. Depletado. Prontos para enviar. C.U. Deposito. Depletado. Salvator está ligado. Hostiles. Estou abrindo. Hostiles, armazenamento. Temos algo no horizonte. Esperamos para os olhos fechados para acertar. Green Line confirmado. Estão em baixo. Copy as coordenadas confirmadas. Estão advogados. Um RU-Site foi exaustado de recursos. Tem um RU-Site. Recursos. Compra os corpus. Um BKNO. Podem tomar as ruas no��start. Aençoar um salvaguer. Aençoar. Tessa unirante. Aençoar. 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 Vamos. A gente vai chegar com essa rapidão ali. Só pra dar uma explorada nos sensores. Salvager online. Salvager, salvager, salvager. On our way. Revisão. Contact. Move to fire. Nossa, eles atiram ali de trás. A armadura. Eliminada. Armadura, vá a frente. Estamos prontos para o pushup. Do seu campo expandido. Os Galceens estão extraindo um artefato. Estou pegando um inusualmente mais elevado em esse lugar. Desculpa. Entendem. Parece que o Galceen encontrou a fonte de energia antes de fazermos. Vamos lá. Vamos lá. Redireça para tirar essa equipa de salvagem da Galceen. E assegure o seu poder. Vamos lá. Não é uma opção. A fonte de energia foi feita por uma equipa de salvagem da Galceen. Corta eles. Contact. Armadura de inimigo. Destroço. Destroço. Desenvolvido. Excelente trabalho. Destruiu. Beleza. Pega lá. Todos os outros objetivos são secundários. Armadura de inimigo. Desenvolvido. Todos os outros objetivos são secundários. Então quer dizer que se eu pegar esse cara. É possível que cabe a missão. Tem muito recurso no chão. Galera. Vou dar um corte aqui então. E aí no próximo episódio a gente dá uma enrolada aí. Pega todos os recursos que tem no mapa antes de passar para o próximo né. E pega essa fonte de energia. Certo. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe seu like. Se inscreva no canal. Curte aí. Compartilhe. Facebook. Twitter. Links na descrição. Beleza. Então valeu. Falou.